ao Presidente da Mesa, amigo Sérgio Águila, ao Presidente do PS e futuro Presidente do Governo Regional dos Açores, Francisco César, cumprimentar em especial os convidados, os congressistas, permitam um abraço e um cumprimento especial à delegação da Praia da Vitória, com muito gosto que vejo aqui muitas pessoas empenhadas em dar o melhor de si, o melhor para a sua terra, em particular pela Praia da Vitória. Permitam-me destacar aqui duas ou três pessoas que não me perguntaria se não o fizesse. Começa a ser um clássico, apesar de ser minha segunda ou o meu segundo congresso, e estou a olhar já para a Andréia, cumprimentar a Andréia e congratulá-la pelo novo cargo, a liderança da bancada desses honrosos e grandes deputados que vejo aqui, do Grupo Parlamentar do PS, estamos muito bem. A Andréia representa o melhor que o PS tem, o melhor que a política tem. É uma ação, é um discurso onde as palavras estão ligadas à alma, onde estão ligadas ao coração. Isto é uma marca de água do Partido Socialista, uma marca de água que a Andréia deixa e deixará sempre em nós. Outra pessoa que não posso deixar de destacar é o camarada Alberto Messias, que também cessa agora as suas funções enquanto vice-presidente do PS Açores. Todos nós falámos, com muita propriedade e mais do que justiça, do nosso camarada Vasco Cordeiro. Mas importa ter presente, foi com a deslevada e muito bem, com grande brilho, com grande empenho pessoal, político, por Alberto Messias. Esteve sempre presente. Sempre, nos momentos bons, nos momentos menos bons. Esteve presente enquanto político, esteve presente enquanto amigo e é um exemplo enquanto capacidade política e enquanto capacidade também, enquanto homem e no humanismo também transpõe para todos nós. Por isso, muito obrigado, Alberto Messias. Muitos de nós já falámos de Vasco Cordeiro, mas eu também terei que falar. Vasco Cordeiro deixa em todos nós um legado enorme. Deixa várias marcas. Permitam-me destacar a seriedade, a integridade, a verticalidade política. Nunca abdicou dos seus princípios. Nunca. É alguém que eu atrevo-me a dizer, sempre lutou para ganhar, mas que eventualmente, entre a vitória e a derrota, prefere perder com dignidade do que ganhar sem ela. E é um exemplo para todos nós. Obrigado ao Vasco Cordeiro. Obrigado. 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 O tempo é de mudança, é de olharmos em frente e a melhor homenagem que podemos fazer a Vasco Cordeiro, apesar de difícil, é aquilo que eu quero que nós façamos, é fazer mais, é fazer melhor. E nós acreditamos que Francisco César vai conseguir fazer isso. E acreditamos mesmo. Francisco tem grandes capacidades. É um pessoal cotilante, tem demonstrado grande proximidade, uma capacidade de diálogo, capacidade de cria construtiva, associada à propositura. Creio que é muito importante. E também é uma capacidade de autocrítica. Sim, nós não fazemos, nem fizemos tudo bem, e temos que ter essa humildade de o reconhecer. E gostaria aqui também de dizer e expressar que a minha lealdade será total e absoluta ao Francisco César. No entanto, não se confunda a lealdade com o concordar sempre. Não, eu concorderei sempre. Eu não concordo sempre com a minha família, com o meu espaço seguro, com o meu espaço de amor. Mas não deixo de ter uma lealdade total e absoluta à minha família. E ser leal ao Francisco é apontar caminhos diferentes. É dizer que porventura também vai falhar. Porque quem tem que tomar decisões, às vezes, com informação escassa e muito acelerada, falha. E nós estamos aqui todos para defender os interesses do PS, mas defender os interesses do PS e defender o nosso líder é também muitas vezes dizer que o Francisco reflete a outros caminhos. E creio que temos que ter esta visão e esta capacidade. Porque a política não vai lá com yes man's, yes girl. E o PS tem aqui muita massa crítica, tem gente capacitada. E o Francisco precisa, todos nós, precisa dessa massa crítica e precisa desse apoio, precisa da nossa lealdade, mas com verdade e com frontalidade. E agora permitam-me discordar do que muitos de vós disseram. E tem uma discordância de fundo e quer que não vá a mal. Houve aqui várias críticas ao Governo Regional e muitas delas eu não concordo. Porque o Governo, em 4 anos, teve grandes conquistas. E vejam se não concordam comigo. Em 4 anos o Governo, de colegação PSD-CDS-PP, conseguiu grandes conquistas e algumas eu fico com o que é aberto. Conseguiu mais pobreza. Conseguiu mais cruzão social. Conseguiu aumentar os índices de desigualdade social. Ou seja, o fosso entre aqueles que são mais pobres, aqueles que são mais ricos, agudizou-se, agravou-se nestes 4 anos. Temos os maiores índices neste instante de abandono escolar precoce. Este Governo, de colegação PSD-CDS-PP e PPM, não tem respostas para o flagelo que é o aumento dos consumos de substâncias aditivas, sobretudo das chamadas drogas sintéticas. Não tem respostas, ou são extremamente escassas, para o flagelo da habitação. Não tem. É triste, mas é realidade. Ficou-se ainda recentemente um retrocesso ao nível da mobilidade dos açorianos. Há um aumento enorme, enorme, da dívida financeira da região. E éramos nós os acusados de pesistas. O ritmo de indivíduamente a região é muito maior nos termos de formação socialista. Muito maior. E não ficamos por aqui. Como isso não fosse suficiente, há mais conquistas deste Governo. Negativas, como é óbvio. Taxas de execução extremamente baixas em instrumentos financeiros de fundo, como o PRR, como o Programa Operacional 2030. E há abandono de algumas áreas que nós temos que também dar o morro na mesa. Eu creio que ninguém falou da cultura, aqui há poucas pessoas falaram. Mas há um abandono completo da cultura. Um Governo que abdica da cultura, que afasta a cultura da sua ação política, é um Governo que, no fundo, quer custar a massa crítica. É um Governo que não quer que as pessoas tenham capacidade de idealizar, capacidade de projetar o futuro. E isso nós não podemos admitir. Nós, PS, queremos massa crítica, queremos opiniões divergentes e queremos a cultura no topo das propriedades. E já que seja assim. Há desafios. São muitos os problemas que eu aqui elenquei, mas a moção de estratégia global que o Francisco nos apresentou consegue responder, felizmente, a estes assuntos. Há respostas concretas, há respostas de fundo na habitação, na educação, na saúde, no trabalho, nas políticas sociais, na agricultura, nas pescas, no turismo. Há um conjunto de respostas bastante largo, bastante vasto e que nos deixa tranquilos. Mas o tempo, aliás, a política é feita de formas, é feita de conteúdos e tem o seu tempo. E o tempo agora é tentarmos perceber o que é importante a curto e médio prazo. E o desafio que vem agora, que está à nossa frente, são as autárquicas do ano que vem. E temos que começar já. Temos que começar já. Temos que ter um resultado, um grande resultado daqui a um ano. Será crucial o PS ter um grande resultado? Claro que sim. Mas mais importante que o PS ter um grande resultado é os Açores terem a maioria das câmaras lideradas pelo Partido Socialista. As câmaras são governadas... Permitam-me dar o exemplo da minha terra, da minha terra que tanto amo, a Praia da Vitória, a cidade de Numésio. É um marasmo que se passa na praia. O Governo Regional abandonou, entrega a sua sorte à praia. São vários exemplos. O Governo Regional anda a brincar ao Porto Oceano, anda a brincar a Aerogar, a base das lares, onde fala de instrumentos de fundo e nós conhecemos uma porta de embarque na Aerogar. É este o investimento de fundo. Dizem que acreditam que tem que ter ido, o Sérgio Tech Island. O Luís sabrá melhor do que eu. Em 2020, o Sérgio Tech Island tinha cerca de 20 empresas sediadas, com 200 colaboradores. Neste momento tem 8 e cerca de 97 colaboradores. Em 4 anos de vigência do Governo, de colegação, PSD, CDS, PP, PPM e 3 anos de vigência da atual Câmara Municipal, sabem quantas empresas sediaram no TTI? Zero. Repito, zero. E um Governo que diz que não abandonou esse projeto. Uma Câmara que diz que não abandonou esse projeto. Isso é brincar com todos nós. Isso é brincar com os praientes. Isso é brincar com os assurianos. E isso nós não podemos admitir. Eu não quero estar aqui com muitos mais considerandos, até porque tenho alguns colegas que serão coisas certamente mais interessantes para dizer do que eu. Mas permitam-me dizer uma frase, que não é minha, mas é de Franklin Roosevelt, que me toca muito. Que disse, numa altura muito complicada, nos Estados Unidos, todos nós sabemos nos Estados Unidos, no final da década de 20, início da década de 30, o que aconteceu e disse que a única coisa que temos a temer é o próprio medo. E isso faz-me refletir que o PS não tem que ter medo de nada. O PS tem que sair das suas zonas de conforto. Tem que sair algumas trincheiras confortáveis. Tem que hastear veemente a bandeira do PS. Seus valores. Seus valores de defesa do Estado Social. Os seus valores humanistas. Os seus valores de uma defesa do elevador social. De uma sociedade mais justa, mais inclusiva, que não deixa ninguém para trás. Não podemos ter medo. Temos que ter coragem em defender os interesses dos açorianos. E defender os interesses do PS será certamente defender os interesses dos açoros. Eu termino de dizer que é um grande orgulho estar aqui. Estar aqui a olhar para vocês. Gente boa. Gente amiga. E são os que estão aqui, são os socialistas verdadeiros. São os socialistas convictos. São aqueles que, apesar de terem na oposição já há quatro anos, não abdicaram dos seus valores. Não abdicaram dos seus princípios. Em troca-se quaisquer promessas e, em alguns casos, dividendos ou proveitos pessoais. Aqui, vocês são os melhores. São os verdadeiros. São aqueles que, apesar de terem na oposição, nunca, mas nunca perderam. Pode parecer um contrassenso, mas nunca, nunca perderam. Pois, como bem nos ensinou e nos disse um dos nossos fundadores, o grande Mário Soares, só é vencido quem desiste de lutar. E nós não desistimos, nem nunca desisteremos dos açores, nem desisteremos de lutar. Cada açoriano esteja a passar dificuldades. Por aqui me fico. Foi um gosto. Viva os açores. Viva o Partido Socialista.